Nós vamos jogar o Euro 2024 na Alemanha, o Bernardo tem uma escolha difícil para fazer, que é, ou vai focar-se mais nos trabalhos da seleção, ou em aproveitar estar na Alemanha para ir perguntar à família do Roger Schmidt se eles não têm muitas saudades dele e não querem que ele volte. O que é que lhe parece? O Ricardo mete-me numa posição difícil, porque por um lado pede-me para eu voltar ao Benfica, e por outro pede-me para eu dizer mal do treinador do Benfica, imagino que eu volto para o ano e que ele é o meu treinador. Não dá, não pode ser. Digamos que são as duas improváveis, não é? É improvável que volte já para o ano e é improvável que ele continue a ser treinador. Mas enfim, nesse caso vou ter que, já agora deixo-me a propósito desse tema, que é, devo dizer-lhe o que me interessa mais, que é, eu queria perguntar-lhe quando é que regresso ao Benfica, mas adotando o mesmo modelo que as crianças usam quando viajam de carro. Bernardo, falta muito. E agora? E agora? E agora? Obrigado, isso é uma pergunta que eu acho que até as pessoas já estão um bocado cansadas de eu responder. já faltou mais tempo, tenho a certeza que vou voltar, não sei quando. É difícil temporizar e dizer se é daqui a dois, se é daqui a três, se é para o ano com o Roger Schmidt. Mas sem dúvida, eu já disse várias vezes, e eu acho que as pessoas até já se cansam de ouvir, mas sem dúvida que é um objetivo de carreira e um objetivo de vida voltar ao Benfica, sim. E aí